Morena bonita dos dentes abertos Vai no pagode, o barulho é certo Não me namore, então descoberto Que eu sou casado, mas não sou certo O modelo de agora é muito esquisito E essas mocinhas mostrando os cambitos Com as canelas lisas que nem parmito As moças de hoje eu não facilito Eu com a minha mulher fizemos combinação E eu vou no pagode, ela não vai não No sábado passado fui, ela ficou No sábado que vem, ela fica, eu vou Ando moda dos amigos Pro meu gasto eu também faço Na viola eu tenho desembaraço É coisa que eu acho feio O violeiro queria bater Mas não fazem moda, mandam fazer O batido do pagode Ninguém faz o que eu faço Nós tá por cima, eles tão por baixo Tem os violeiros em São Paulo Vive fazendo rotina Eles tão por baixo, nós tá por cima E eu vou no pagode, ela não vai 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 não A CIDADE NO BRASIL